Você foi bom, muito bom, mas enquanto eu estiver por aqui, sempre estará em segundo lugar. Música Vambora, vambora, vambora Você foi bom Tem um plano cataponte, consegue copiar o homem Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JM de Macaé, lançando seu couro como sempre Vim pra Macaé, atrás de putaria Vim pra Macaé, atrás de putaria Vem de gay machado, vem comer minha brancetinha Vem de gay machado, vem comer minha brancetinha Puxa o meu cabelo e me bota de quatro Tompa de Macaé, fudendo é um arraso Puxa o meu cabelo e me bota de quatro Fude de machado, fudendo é um arraso Vim pra Macaé, atrás de putaria Vim pra Macaé, atrás de putaria Putaria de gay machado, vem comer minha brancetinha Vim de gay machado, vem comer minha brancetinha Puxa o meu cabelo e me bota de quatro Tompa de Macaé, fudendo é um arraso Puxa o meu cabelo e me bota de quatro O DJ Machado, fudendo é um arraso O DJ Machado, fudendo é um arraso O DJ Machado, fudendo é um arraso Nem o pânico da ponte, consegue copiar o mané Copia aí que eu quero ver Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do Porsche Caralho, bateu uma onda forte Tô sentindo um arraso Eu tô com a pena Eu tô com o chão do bambuio, em terceiro Te deixa forte Cabareta, cabareta Segura no tomalote Cabareta, tem barra Caralho, bateu uma onda forte Fuma pena, fuma pena Segura no tomalote Vai, 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 vai caralho Fuma, fuma, fuma Folha de bananeira Fuma na boa Só de brincadeira Fuma, fuma, fuma Folha de bananeira Fuma na boa Só de brincadeira Vai fumar maconhas Vai fumar maconhas Segura no maco Minha bebe Cabareta Nesse lugar Proque ganha Fuma, vلا Coë Crusha Prima Flav queen Cheap Paralho Caralho Vai현� plantando Ser Mulher Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JN de Macaé Lançando sua coro como sempre Oi, tava tranquila no baile De rola com os amigos Black lança na bolsinha Com o traje de bandido Passou uma novinha E veio falar comigo Rendendo homenai Só porque eu tava de bico Rendendo homenai Só porque eu tava de bico Então relaxa, bebê Que hoje é tudo no sigilo Espero o baile acabar Que hoje eu vou deponar Então relaxa, bebê Tu vai sentar pra bandido Nosso cozinôme é ótimo E eu só tá na copa o ciclo Então relaxa, bebê Que hoje é tudo no sigilo Espero o baile acabar Aqui hoje eu vou foda com ti Abre as pernas e relaxa 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 Copia aí Copia aí que eu quero ver Que aí concorrência Bate o mano Abre as pernas e relaxa 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 Abre as pernas e relaxa